O mês de abril foi volátil para a Bolsa Brasileira, refletindo a alta dos títulos de renda fixa no mundo, dado o efeito negativo dos juros altos sobre as ações. Esse assunto a gente comentou aqui no nosso onde investir em renda fixa, que você pode acessar no link que está presente no card. E outra nuvem carregada no horizonte é o fato de que fundos de investimento em mercados emergentes já estão com alocação elevada em Bolsa Brasileira, fator que indica pouco espaço para entrada desse tipo de capital aqui na nossa Bolsa. Além disso, o capital gringo segue escoando do Brasil. Responsável por 54% do fluxo da B3, investidores estrangeiros continuam a retirar dinheiro da Bolsa Brasileira, tendência essa que contribui para pressão negativa sobre o preço das ações. Com poucos gatilhos resultados positivos para motivar uma alta na Bolsa Brasileira, investidores deverão seguir atentos aos desempenhos das empresas durante a divulgação de resultados corporativos referentes ao primeiro trimestre desse ano, que ganhará força agora no mês de maio. E o que isso significa para a Bolsa Brasileira? De forma geral, a perspectiva para essa temporada de resultados não é nada ensolarada, embora a gente espera uma contração de lucro menor do que a registrada no trimestre anterior. Entretanto, a gente segue vendo a Bolsa Brasileira como barata, comparada ao histórico recente e também aos seus pares emergentes. E aí a gente vê oportunidade para aquele investidor com um horizonte de longo prazo. Dessa forma, seguimos recomendando um posicionamento mais defensivo, especialmente empresas de qualidade e que sofreram desvalorização devido a essa mudança de cenário. Assim, a gente prefere empresas com perspectivas sólidas de crescimento, boas pagadoras de dividendos e com um perfil mais defensivo, que pode oferecer uma resiliência em meio à volatilidade atual. Agora, bora para a nossa recomendação de investimentos em Bolsa Brasileira? Vale lembrar que elas não são as únicas possíveis, mas sim opções viáveis que a gente selecionou para você. E se você quiser saber em detalhes a nossa sugestão de alocação para cada perfil de investidor, acesse o link na descrição e vá lá conferir na Reconnect. E lembrando que a diversificação é a melhor amiga dos bons retornos no longo prazo. Se você gostou desse conteúdo, comente aqui, deixe seu like. Eu fico por aqui, até a próxima e tchau.